Existem filhos que precisam mais carinho De mais cuidados e atenção especial E essas crianças quando muito bem amadas Só Deus quem sabe qual o seu potencial Seus pais conhecem o segredo do universo Da harmonia, da diversificação Amar alguém de do normal é muito fácil Longe da indiferença e discriminação Me pergunto se a tua indiferença é natural Me pergunto em que consiste ser normal Me pergunto qual referência há Porque todo mundo tem que ser igual Quem de nós é o seu amor? Eu sei o seu amor, quem de nós não tem espelho pra se olhar Quem de nós é incapaz de atirar A primeira pedra sem machucar Alguns de nós julgam-se mais que todo mundo Como se o sol fosse escolher pra quem nascer Comparações são vaidosas ou amargas Tudo na vida tem uma razão de ser Tem gente preconceituosa e arrogante E eu me preocupo com o seu modo de pensar Como se Deus fosse o seu ser inconsequente Que faz pessoas diferentes Só pra olhar Me pergunto Não tem espelho pra se olhar Não tem espelho pra se olhar E se nós é capaz de atirar A primeira pedra sem se machucar Não tem espelho pra se olhar Muito mais isso Eu insisto Me pergunto Se a tua indiferência é natural Me pergunto Em que consiste ser normal Me pergunto Qual referência há Porque todo mundo tem que ser igual Quem de nós é um pirouro, exemplo a quem de nós Não tem espelho pra se olhar Quem de nós é capaz de atirar Alumei a porta sem se machucar Quem de nós é um pirouro, exemplo a quem de nós Não tem espelho pra se olhar Quem de nós Não tem espelho pra se olhar